O amor comeu meu estado e minha cidade, drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré, comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Ele comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia, comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em versos.